O Senhor esteja convosco. Irmãos peregrinos de Fátima e vós todos que nos acompanhais através dos meios de comunicação social, os padres dionianos, as irmãs de São José de Cluny e as irmãs da Apresentação de Maria, saúdam-vos e rezam convosco. Celebramos hoje a solenidade do nascimento de São João Batista, homem austero e santo, precursor de Jesus. A sua vida foi um dom de Deus para os seus pais, já idosos, e um dom para todos nós. Na nossa oração de hoje, peçamos a graça de amarmos a vida simples e austera, no respeito pela natureza e em solidariedade com os pobres. Rezemos por os pais que têm dificuldades em ter filhos. Rezemos por aqueles que continuam a preparar os caminhos do Senhor no nosso mundo. No primeiro mistério, contemplemos a ressurreição do Senhor. Ao chegarem perto da aldeia para onde iam, Jesus fez menção de seguir para diante. Os outros, porém, insistiam com ele, dizendo, O ressuscitado acompanha-nos na nossa caminhada e no exercício da nossa missão. Por isso, mesmo nas horas de maior dificuldade e sofrimento, como na pandemia atual, mantenhamos a coragem e a esperança, como João Batista, perseguido e assassinado por Herodes. Rezemos pelos que vivem e testemunham o Evangelho em situações difíceis, para que confiem naquele que os escolheu, chamou e enviou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na Terra como no Céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ó Maria, concebida sem pecado. Glória a nós pecadores, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória a nós pecadores, amém. Rainha dos anjos pura, do céu e terra alegria, Ó Virgem cheia de graça, eu te saúdo, ó Maria. Ó Virgem cheia de graça, eu te saúdo, ó Maria. No segundo mistério, contemplemos a ascensão de Jesus. O Senhor Jesus, depois de ter falado com os discípulos, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Eles, partindo, foram pregar por toda a parte. O Senhor cooperava com eles. Na ascensão, a missão de Jesus, preparada por João Batista, completa-se. A nossa humanidade, na pessoa de Jesus, penetra no céu. Sentada à direita do Pai, o Senhor intercede por nós como o único mediador e caminho seguro para a glória. Rezemos para que o nosso testemunho de crentes, a exemplo de João Batista, leve outros à descoberta e ao acolhimento de Jesus, Salvador. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senta Maria, Mãe de Deus, rogai-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Senta Maria, Mãe de Deus, rogai-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Senta Maria, Mãe de Deus, rogai-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Senta Maria, Mãe de Deus, rogai-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Senta Maria, Mãe de Deus, rogai-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Senta Maria, Mãe de Deus, rogai-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Senta Maria, Mãe de Deus, rogai-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, agora e na hora da nossa morte. Levei as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém. Tu és para os infelizes, esperança, conforto e guia. Amém. Oh Virgem cheia de graça, eu te saúdo, oh Maria. Oh Virgem cheia de graça, eu te saúdo, oh Maria. Amém. No terceiro mistério, contemplemos a descida do Espírito Santo. Jesus disse aos seus discípulos, O Paráclito, o Espírito Santo vos ensinará tudo e há de recordar-vos o que eu vos disse. O Espírito Santo ajuda-nos a fazer memória de Jesus, o Correio de Deus que tira o pecado do mundo, indicado por João Batista. O Espírito Santo guia-nos para a verdade, enche-nos de consolação e impela-nos à caridade para com todos. Rezemos pela Igreja para que, acolhendo o Espírito Santo, experimente a alegria da purificação e do encontro com o Seu Senhor. Se anime no testemunho do Evangelho e no serviço da humanidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. No quarto mistério, contemplemos a Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Uma mulher levantou a voz e disse, Feliz aquela que te trouxe no seu ventre e te amamentou ao seu peito. Mas Jesus respondeu, Mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. A Virgem Maria concebeu Jesus no seu seio virginal, viveu intimamente unida a ele e participou na sua missão. Por isso, Deus a preservou da corrupção do túmulo e a elevou ao céu em corpo e alma quando terminou os seus dias na terra. Peçamos ao Senhor a graça de prepararmos os caminhos do Senhor como João Batista e de cooperarmos na redenção do mundo como a Virgem Maria. O nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, Levei as almas todas para o céu Principalmente as que mais precisarem Assiste-nos carinhosa Na tristeza e na alegria Oh Virgem cheia de graça Eu te saúdo, oh Maria Oh Virgem cheia de graça Eu te saúdo, oh Maria No quinto mistério, contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu Maria exclamou O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas Santo é o seu nome Maria, elevada ao céu Recebeu das mãos de Deus a coroa da glória Foi pela graça que ela cooperou na vida e missão de seu Filho Jesus É pela graça que também nós podemos colaborar na obra da redenção do mundo E participar na glória da ressurreição Peçamos por intercessão de Maria, de São João Batista e dos Santos Francisco e Jacinta Marto A graça de vivermos fielmente o nosso batismo E de cooperarmos ativamente na evangelização e santificação da humanidade Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, Bendita-se os vós entre as mulheres e bendita-se o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém, Mãe, Filha, que é a glória de nós, Jesus. Agora é a glória de nós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se os vós entre as mulheres e bendita-se o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém, Mãe, Filha, que é a glória de nós, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se os vós entre as mulheres e bendita-se o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém, Mãe, Filha, que é a glória de nós, Jesus. Agora é a glória de nós, Senhor. Amém, Mãe, Filha, que é a glória de nós, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se os vós entre as mulheres e bendita-se o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, Filha, que é a glória de nós, Jesus. Amém, Mãe, Filha, que é a glória de nós, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e aos Espíritos santos. Como era no princípio, agora e sempre. Amém, Mãe, Filha, que é a glória de nós, Jesus. Oh, meu Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. Amém, Mãe, Filha, que é a glória de nós, Jesus. Amém, Mãe, Filha, que é a glória de nós, Jesus. Rezemos pelas vocações sacerdotais, religiosas e missionárias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se os vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém, Mãe, Filha, que é a glória de nós, Jesus. Mãe das vocações, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se os vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém, Mãe, Filha, que é a glória de nós, Jesus. Glória ao Pai, ao Filha, que é a glória de nós, Jesus. Oh, Maria, Rainha das missões, bem-nos muitos e santos missionários. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida de Sura, salve. A vós guardamos os degrados filhos de Eva. A vós suspiramos os mentes, chorando-lhes que falam lágrimas. Ei, após, advogada nossa, estes dos vossos olhos, misericordiosos, a nós movei. E depois destes termos, tais Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rugai por nós, Santa Mãe de Deus, que sejam os dias e as promessas de Cristo. Amém. Venha em nosso auxílio, Senhor, a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São João Batista, para que, livres de todo o perigo, vivamos e testemunhemos a nossa fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz e o Senhor vos acompanha. E abraço a Deus. A treze de maio, na cova da Iria, Apareceu brilhando a Virgem Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Faço agora a benção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.